E a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu meia tonelada de pasta-base de cocaína ontem na rodovia Washington-Weeze, em Mirassol. Segundo informações dos policiais, o entorpecente estava na carroceria de um caminhão carregado com soja que saiu do Mato Grosso. Nas imagens, a gente pode ver o momento em que a polícia encontra a droga. Parte da mercadoria cai no chão junto com o material. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.